Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques morais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal O pau a pique e saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto e comece a rodar Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto e comece a rodar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Levante pro alto e comece a rodar Tira a camisa Levante pro alto e comece a rodar Vamos dançar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Tira a camisa Levante pro alto e comece a rodar Tira a camisa Levante pro alto e comece a rodar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar Vamos dançar Nesse batidão quero ver tu zoar 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 Nesse batidão quero ver tu zoar